E é louco que o Brasil come mal, e o Brasil come mal... E o brasileiro come bem, até, perto de alguns países. Porque a mistura de arroz e feijão é a melhor do que outra. O americano gosta do quê? Vamos falar o americano que tá comendo. Batata. Burger. Hambúrguer. Qual é o prato de um brasileiro? Arroz, feijão, uma batatinha feita, uma salada. E uma carne. Não é? Uma proteína. Acabou. Não é verdade? É, a base é essa mesmo. Mas eu não tô falando exatamente dessa dieta brasileira, que é sensacional mesmo. Ela é completa. O que eu tô falando, a qualidade da matéria-prima que a galera tá consumindo de altos produtos, porque tem bons preços e são ultraprocessados. Industrializados. Né? Ultraprocessado é um problema, cara. É a vida moderna. Mas é a facilidade, né? É a facilidade. O Cariano, eu acho que ele tem uma frase muito legal, que eu já ouvi ele falar várias vezes, acho que nem falei com ele, que ele fala assim, Menos, como que é? Menos abrir pacote e mais picar e descascar. Mais descascar do que desembalar. Isso aí, cara. Mais descascar do que desembalar, é verdade. Se você descasca algo, a probabilidade de você engordar vai ser muito menor. Com certeza. Tá bom? Você acorda pela manhã. Certo. Vamos lá, você tá afim. Certo. Se eu passar pra você três pães, uma lapa de queijo, uma lapa de salame amassadinho, com copão de café com leite, você encara três pães desse? Não. Você encara, Boa? Não, três não. Tem muita gente que encara. Três? Tranquilo, cara. Eu gosto de salame, mas salame é eventual. Tem muita gente que encara. Tem uma três, não? Três sanduba desse? Não dá. Não dá. Não dá. Pior que eu gosto de comer, não dá. E aí, eu vou te falar. Você pega um lanchão, três lanchão desse, que vai te ofertar aproximadamente mil calorias. Aí você fala, também não vou comer mais o dia inteiro. Cara, não tem nada de proteína, só tem carboidrato e gordura. Quando chegar na hora do almoço, já tá com fome. Porque é a proteína, o macronutriente que segura a tua fome. Não tem. Então, chega na hora do almoço, você já rasga. Aí, o que você rasga? Aí, de repente, você vai lá e rasga mais carboidrato. Por exemplo, rasga um prato de macarronada. Quando chega a noite, você tá rasgando de fome também. Você sabe que carboidrato é meio um vício, né? O carboidrato dentro da... Tipo um vício, como nicotina, açúcar. O carboidrato vicia. O cara que é viciado em carboidrato é foda. Ele gosta muito. Na verdade, na nutrição, é errado a gente usar um termo que um alimento vicia. Mas é quase que um vício. Sabe por quê? Porque aquilo gera uma sensação de recompensa muito grande em você. Exatamente. E aí você começa a conciliar a comida com uma recompensa. Aí ferrou, velho. Aí você vai comer porque você tá estressado. Ah, tô estressado, me... Ah, vou pedir alguma coisa. É o alívio. É o alívio. Se você estiver feliz, vamos comemorar? Vamos sair pra comer. Vamos comer. Tá triste, vai comer porque tá triste. Tá triste. Preciso de doce. Perdeu a mulher, perdeu o namorado. Vai comer, vai beber. Me dá um pote de sorvete. É. É isso mesmo. E aí você começa a associar comida com recompensa. E não dá pra fugir de comida e sentimento, tá? Porque a gente é criado assim. Com afeto, né? É a comida da avó, é o prato... As lembranças, né? Cara, a comida te leva a lembranças maravilhosas. Porra, puta que pariu. E você não pode negar isso. Não posso. Não pode. Agora, você não pode permitir que a comida norteie a tua... O teu estado de espírito. Aí ferrou, velho. Aí que lasca. A comida tem que ser uma coisa, vamos dizer assim, racional e não emocional, né? É isso. A minha mulher fica brava comigo, porque ela é da área. E ela... Eu chego... Hum... Ela fala assim, cara, eu odeio esse hum. Você não pode ter essa relação com a comida. De amor, né? Emocional. Eu falo, vai encher o saco de outro. Aí eu pego um saco de batata e como só de raiva. Tô brincando. Mas é isso, né? É isso. Você não pode ter. Mas voltando ao carboidrato. O carboidrato... Por que o carboidrato é tão consumido? Porque é o quê? É o corpo que assimila mais rápido o carboidrato. Por que ele é tão consumido? Porque as pessoas gostam tanto de pão. E outra coisa que é engraçada, uma vez, no Pânico, a gente fez aquele desafio, eu e o vesgo. O vesgo tinha que engordar e eu ia emagrecer. Pra ver quem que... E eu fui num médico, enfim, passei num médico. A primeira semana ele fez zero carbo. Vamos fazer uma semana de zero carbo pra... Irmão, acho que foi a semana que eu fiquei mais irritado em toda a minha vida. Tá aí uma dieta que eu não gosto. Não dá. Bom dia, bom dia. Cetogênico. Por quê, caralho? Por que bom dia, velho? Não tem bom dia, amigo. Não tá um dia bom. Tá um dia bosta. Porque, bicho, eu falei, cara, você corta o carboidrato, você fica irritadíssimo. Por que isso? É, mas não é pra cortar. O problema é excesso, né? Não, mas é. E você fica irritado. Uma semana eu fiz zero carboidrato. Zero. E você fica irritado, porque a glicose, ela é responsável pelo seu bem-estar também. Então, a falta de glicose, pra você ter uma ideia, a falta de carboidrato pode atrapalhar até a qualidade do seu sono. Entendi. Então, qual é a dieta que funciona? Primeiro, a dieta que funciona não é aquela dieta que você restringe carboidrato. A dieta que funciona é a dieta que você restringe calorias. Tá. Quantas calorias você gasta por dia? Ah, Renato, não tenho a menor ideia. Então, vai lá na internet e coloca lá. Equação de Harris-Benedict. Você vai determinar o seu gasto calórico em repouso. Você vai levar isso em consideração. Tua idade, tua altura e teu peso. Faz o cálculo. Você vai descobrir quantas calorias você gasta por dia. Você faz atividade física? Faço. Você é um iniciante? Ah, Renato, eu dou uma caminhada na esteira de 45 minutos. Faço três vezes por semana, 45 minutos de treino. Então, você gasta na academia por volta de 400 calorias. Se você tem uma atividade sedentária, ou seja, se você trabalha sentadinho, nem considere esses gastos. Tá. Então, digamos que entre gasto calórico em repouso, que você calculou naquela equação que eu te falei, e mais a atividade física, você gaste 1.500 calorias. 2.000 calorias por dia. Se você comer 1.500 calorias, ou seja, 500 calorias a menos, gasto 2.000 como 1.500. Essas 500 calorias a menos que você está consumindo, o seu corpo vai utilizar através das gorduras que você tem em estoque. É assim que você perde peso. Simples assim. Então, não acreditem em dietas milagrosas, e nem nesses coaches que falam que eles têm o segredo. Não há segredo. O segredo é esse. É matemático. É déficit calórico. Agora, dentro desse déficit calórico, você precisa ter proteínas, porque as proteínas garantem massa muscular, te dá saciedade, e proteína, olha que legal, 30% das calorias das proteínas são utilizadas para consumir ela mesma. Para você digerir um pedaço de frango, 30% das calorias do frango serão gastas no processo digestivo. Que louco. Olha, sustentável. Sustentável. Que louco. Sustentável, gente. Junto com isso, ela segura a fome, porque o processo digestivo é mais lento, então te aumenta a saciedade. Junto com isso, ela garante tua massa muscular, junto com a atividade de musculação. Legal? Você precisa de carboidrato, porque carboidrato é energia, carboidrato é vida, cara. É. Tirar o carboidrato de você, você não quer viver. Olha o Sérgio, tirou como é que ele está. E a gordura, você tem que também deixar um pouco, por quê? Você não pode zerar gordura. Tem gente que, ah, eu estou de dieta, então o meu frango é grelhado. Espera aí. As gorduras têm um papel importante. Todos os hormônios esteroides que você produz dependem de uma substância chamada colesterol, que está presente na gordura. A gordura é responsável pela membrana celular. Então a gordura tem uma série de funções metabólicas no nosso corpo. Então não pode zerar gordura também. Então uma dieta equilibrada vai muito bem. Agora não adianta. Tá, eu zerei carboidrato. Só que eu estou comendo uma tonelada de proteína e gordura. Se você atingir um teto calórico, no começo você vai perder bastante peso. Porque você perde água. Você viu como você perdeu peso rápido? É. Mas por quê? Dieta cetogênica, que é uma dieta sem carboidrato, ela tira muito tua retenção de água, porque o carboidrato ele retém água dentro do músculo, que se chama glicogênio. Você só está desidratando, você não está perdendo gordura. Só que acontece numa dieta cetogênica, passa 15, 20 dias, seu peso dá uma estabilizada e já não cai na mesma velocidade. Aí você já desanima. Exatamente. Outra coisa. Numa dieta zero carbo, sem carboidrato, tua energia vai para o espaço. Você tem força para treinar? Não. Você tem energia para fazer um bom treino? Você gasta menos calorias. Seu treino está ruim. Adianta isso? Não é melhor então colocar um pouco de carboidrato, ter um treino melhor para ter um gasto calórico melhor e ter qualidade de vida? Não, e você tem que, que nem o caso do Sérgio, você tem que estar afim, irmão. Você tem que ter... Sérgio é um exemplo, cara. Eu brinco aqui, a gente fez esse negócio do pânico. Eu, em um mês e meio, eu perdi 15 quilos. Mas eu fiz por causa do programa. Era trabalho. Era isso, ou manda aí bora. Acabou o trampo? Acabou o trampo, eu fiquei um mês nos Estados Unidos, eu engordei 15. Mas você tinha meta de perder nesse... Ou não? Era perder. Perdeu quanto que dessa? Ou um vez ganhava mais, ou eu perdia mais. Ah, tá. Quem quer? Eu perdi 15, ele engordou 17. Caramba. Mas ele ficou horrível, velho. Horrível? Horrível. Ele era um negócio do ouro. Eu falei, cara, que é o teu tamanho. A teta dele... Uma delícia. Cara, dele é tamanho. Foi tudo ao contrário. Nas férias, ele emagreceu os 17. Sim. E eu engordei os 15 que eu perdi.